Bom, que o Roblox é um jogo muito popular e sem sombra de dúvidas, um jogo muito bom, todos nós sabemos, tá bom? E cara, realmente mano, o Roblox ele tem um alcance muito grande e tal, e é um jogo incrível, tá bom? Simplesmente incrível, na minha opinião. Mas galera, hoje eu vou tá comentando pra vocês sobre uma briga, entre aspas, que tem dentre o Roblox e o Minecraft. Onde basicamente as pessoas acusam até hoje, mano, o Roblox de ter copiado o Minecraft. E hoje, mano, eu vou tá comentando pra vocês sobre essa briga que teve dentre os dois, tá bom? Porque realmente, cara, é algo muito confuso e tals. Eu tenho certeza absoluta, mano, que você deve estar muito confuso com isso, não deve tá entendendo absolutamente nada. Mas relaxa que eu vou tá explicando pra vocês agora. Então, se você é novo no canal, galera, se inscreve e também deixa o seu like aí pra tá apoiando a gente. E galera, eu desafio vocês a darem like nesse vídeo daqui em até 3 segundos. 1, 2, 3. E se você conseguiu, comenta aí. E também, não se esqueça de estar utilizando o meu StarCode King na compra de Obuxo Premium, que daí você vai tá me ajudando muito mesmo. Cara, primeiramente, vamos começar pelo início de tudo, tá bom? Porque eu tenho certeza absoluta que vocês devem estar muito confuso. O que acontece, galera, é que tem muitas pessoas por aí, mano, que jogam o Minecraft, que é um jogo muito bom, um cara muito famoso. Tem algumas pessoas em específico dessa comunidade de Minecraft, mano, que acusam o Roblox de ter copiado o Minecraft. E cara, isso daí não é uma coisa leve não, tá bom? Sempre que eu vejo uma pessoa falando que o Roblox copiou o Minecraft e tal, mano, eu sempre vejo essas pessoas falando uns negócios muito bizarros mesmo, tá bom? É sempre no modo ofensivo e sempre xingando a pessoa. Mas bora começar pelo início, tá bom? Porque as pessoas estão acusando o Roblox de ter copiado o Minecraft. Mas, galera, eu tava dando uma pesquisada e tal, tentando entender por que as pessoas acham que o Roblox copiou o Minecraft. E aparentemente, mano, isso acontece, velho, porque tem basicamente, digamos que, uma briga, entre aspas, dentre Roblox e Minecraft. Onde algumas pessoas falam que o Roblox é melhor que o Minecraft e outras pessoas falam que o Minecraft é melhor que o Roblox. Cara, isso daí existe com literalmente todos os jogos, tá bom? Com GTA V, Fortnite, Roblox, todos os jogos tem uma briga, velho, pra ver qual que é melhor. E na minha opinião, pelo menos, cara, cada pessoa aí que tem no mundo e tal, cada pessoa que existe aí na face da Terra, mano, tem a sua opção, tá bom? A pessoa tem a liberdade, mano, pra escolher qual que vai ser o jogo favorito delas. Então, mano, através disso, velho, basicamente as pessoas acabam meio que ignorando essa regra aí e tal. E querem, basicamente, mano, dizer qual que é o jogo bom e qual que é o jogo ruim. E é basicamente isso que está acontecendo, tá, galera? Bem resumidamente, é por causa disso que as pessoas estão falando que o Roblox está copiando o Minecraft. É basicamente um contra-ataque, tá bom? A pessoa fala que o Minecraft é ruim, daí basicamente o jogador de Minecraft pega e fala que o Roblox copiou o Minecraft. Mas, mano, isso daí literalmente não faz o menor sentido, tá, galera? Porque, bom, se você jogou ambos os jogos e tal, os Roblox e Minecraft, você sabe que os dois não tem nada a ver, tá bom? Então, cara, essas pessoas aí pelo mundo, pelo TikTok, pelo YouTube, cara, pela internet em si, tá bom? Que falam que o Roblox copiou o Minecraft literalmente não faz a menor ideia do que está falando, tá bom? Porque Roblox e Minecraft não tem absolutamente nada em comum, tá bom? O que eles têm em comum, velho, é que são jogos muito famosos, muito bons e é praticamente só isso que eles têm em comum, velho. A jogabilidade do Minecraft é totalmente diferente do Roblox. E, cara, é meio bizarro isso e tal, porque, bom, se você está acompanhando a internet ultimamente e tal, Ou pelo menos, velho, você acompanha as redes sociais há mais de dois anos, você com certeza já se deparou com os comentários, galera, de algumas pessoas aí aleatórias do mundo Falando que o Roblox copiou o Minecraft. E, cara, realmente, mano, pensando muito bem e tal, até se você for analisar ambos os jogos, você com certeza vai perceber que os dois jogos não têm absolutamente nada a ver, tá bom? Então, cara, essas pessoas que falam que o Roblox copiou o Minecraft estão falando isso daí simplesmente como uma defesa, tá bom? Porque, mano, não tem nenhum sentido em falar isso, cara, literalmente não faz sentido, tá bom? Isso daí seria mais uma resposta, mano, pra essas pessoas, tá bom? Porque, basicamente, se algum jogador de Roblox falar que Roblox é melhor que Minecraft, basicamente o jogador de Minecraft vai falar que o Roblox copiou o Minecraft. Enfim, galera, isso daí é um sistema de defesa, aparentemente, tá bom? Pelo que eu entendi, pelo que eu pesquisei sobre. E, cara, eu fui bem a fundo nisso e tal, eu tentei pesquisar bastante sobre isso, cara, e realmente, mano, eu não encontrei absolutamente nada. Essas pessoas estão tirando essas informações literalmente do nada, cara, porque não faz sentido. E, mano, eu tenho certeza absoluta que vai ter muitas pessoas por aí, velho, nos comentários, principalmente, que vão acusar o Roblox de ter copiado o Minecraft e que vai tentar dar algum motivo, tá bom? Com certeza vai tentar dar algum motivo e tal, pro Roblox ter copiado o Minecraft. Mas, mano, olhem bem essa imagem que vocês estão vendo na tela. Esse daí é o Minecraft, tá bom? O nosso joguinho aí e tal, quadrado, mano, que eu gosto bastante de jogar, inclusive, tá bom? É um dos poucos jogos, mano, que eu jogo atualmente no meu computador. E esse outro jogo que vocês estão vendo na tela é o Roblox, mano. Ó, colocando os dois lado a lado. Não tem, literalmente, nada a ver um com o outro, tá bom? Então, galera, vendo essas duas imagens e tal, já dá pra você perceber, tá bom? Claramente, assim, se você nunca jogou o Minecraft ou até mesmo o Roblox, já dá pra você ter uma noção, velho, de que, mano, realmente, cara, eu tenho um ponto, tá bom? O meu ponto em si, galera, é que, basicamente, essas informações que esses jogadores estão tirando de que o Roblox copiou o Minecraft é, literalmente, nada, velho. Essas pessoas não têm como provar isso. Então, realmente, cara, eu tenho um ponto, tá bom? Eu tenho um argumento contra esses comentários. Mas, galera, de uma certa forma, isso daí é um grande problema, principalmente para nós que somos jogadores, mano, que fazemos parte dessa comunidade do Roblox. Porque, mano, esses comentários aí, galera, acabam, basicamente, mano, digamos que difamando a imagem do Roblox. E pra você que não sabe o que é a palavra difamando e tal, é basicamente sujando a imagem do Roblox, tá bom? Meio que essas pessoas vão achar que o Roblox é um monstro e tal, vão achar que o Roblox é muito ruim, porque, vamos ser bem sinceros, cara, vamos fingir que você nunca sequer jogou Roblox na sua vida, tá bom? Você nunca jogou Roblox. Daí você encontra uma pessoa aí pelo mundo e tals, e essa pessoa pega e fala que o Roblox copiou o Minecraft. Então, mano, com certeza, velho, você vai ficar com o pé atrás e tals. Você vai se perguntar, mano, será que realmente vale a pena jogar Roblox, sendo que ele copiou o Minecraft, e daí, cara, você simplesmente não vai jogar, você vai criar, digamos que um preconceito contra o Roblox. E, cara, isso daí acaba assim acontecendo sim, tá, galera? Tem muitas pessoas por aí, mano, que tem preconceito contra o Roblox, porque basicamente foram influenciadas por outros jogadores. E isso daí é um tanto quanto triste, velho, sendo bem sincero, tá bom? Porque, mano, tem muitas pessoas por aí, velho, que tem coisas contra o Roblox e tals, que acham que o Roblox é um jogo bobo, que é uma plataforma muito boba e tals, velho, sendo que, na verdade, não, cara, o Roblox não é uma coisa boba, não. Pelo menos, cara, na minha opinião, tá bom? Na minha opinião pessoal, velho, eu acho, mano, que o Roblox é simplesmente incrível. E, cara, isso daí realmente é muito bizarro, porque eu mesmo, cara, eu sempre fiz parte da comunidade do Roblox, então, mano, meio que eu não sabia, galera, o que essas pessoas que não jogam Roblox pensam sobre o jogo. E quando você acaba descobrindo, velho, que tem muito hate sobre isso e tals, por coisas bobas, tá bom? Por falar, mano, que o Roblox copiou Minecraft e tals, é simplesmente bizarro, tá bom? São coisas tão bobas, cara, aí, que não faz o menor sentido, velho, que simplesmente, mano, me deixa espantado, tá bom? Mas, enfim, mano, eu quero que vocês comentem nos comentários a opinião de vocês sobre isso e tals. Cara, você acha, mano, que o Roblox realmente copiou Minecraft ou você acha que não tem absolutamente nada a ver? Comenta aí que eu quero muito saber. E lembrando, se você é novo no canal, se inscreve, galera, e também deixa o seu like pra tá apoiando a gente, e é isso, galera, vai tá aparecendo dois vídeos na tela pra vocês estarem clicando e tals, então seleciona aí qual vídeo você vai tá vendo, e até mais.